Atenção comunidade, é chegada a hora! Alô Vila Camargo, alô Estrela de Rondônia, Novo Riachuelo Alô Bandeira Branca, alô Porto do Vitória Red, Alíno Teixeira, Cunhos, Rio Fernandes, Moçados Essa é a minha comunidade, senhoras! As ruas se acabaram, se acabaram, se acabaram com erosão Seu prefeito, seu prefeito, diz que iria Arrumá-los, diz que iria no verão Mas o tempo foi passando lentamente E agora a coisa só piorou Uma grande epidemia de neguí Quase todos da população pegou Um hospital, um hospital não tem um médico Pra atender a nossa população Enquanto muito só aplica o sorim E o resto é por conta do louvão O slogan de sua campanha era Vamos unidos pela reconstrução Dessa vez vamos fazer diferente Mas até agora não fez nada não Dessa vez vamos fazer diferente Mas até agora não fez nada não